E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o AG e hoje, pessoal, trago mais uma dica da hora aqui para vocês. Nesse vídeo, pessoal, vou estar ensinando a vocês como recuperar o seu pendrive defeituoso ou corrompido e também quando o Windows reconhece o seu pendrive, porém ele não funciona, tá? Bom, eu estou aqui com o pendrive da Kingston, sendo que essa dica, pessoal, vocês podem aplicar em diversos outros modelos do pendrive da Kingston e também serve para outros fabricantes de pendrive, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, já deixa aí o seu like para estar ajudando no crescimento do canal e se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para você acompanhar todas as novidades, ok? O que está acontecendo com esse pendrive aqui, pessoal? Bom, pessoal, assim quando eu clico o pendrive numa porta USB, ele aparece a seguinte mensagem, aparece uma janela, né? Microsoft Windows e aparece a seguinte mensagem, formate o disco na unidade F para poder usá-lo. Então eu clico no botão para formatar e sou redirecionado para a tela de formatação e aparece assim, capacidade desconhecida. E aí eu clico para realizar a formatação e aparece uma nova mensagem de erro. O Windows não conseguiu completar a formatação, ok? Então, pessoal, nós vamos estar utilizando aqui dois métodos para estar solucionando esse problema aí. Um deles é a própria ferramenta nativa do Windows, que é a ferramenta administrativa. O outro método que eu vou estar utilizando aqui para estar ensinando a vocês, através da ferramenta Almei Partição Assistente Stendart Edition. Eu vou aproximar aqui a câmera, pessoal, para mostrar a vocês exatamente o que está ocorrendo nesse pendrive, ok? Bom, pessoal, já estou aqui no desktop, eu vou plugar aqui numa porta USB para estar mostrando a vocês exatamente o que está ocorrendo. Deixa eu plugar aqui na porta USB. Ok? Aparece essa janela aqui Microsoft Windows. Formate o disco na unidade F para poder usá-lo. Aí eu clico aqui, ó, para formatar disco. E sou redirecionado para essa tela aqui, ó. Sendo que ele não conclui a formatação. Ele parece aqui, ó, capacidade. Aí aparece aqui, capacidade desconhecida, né? Ele não reconhece o tamanho do meu disco. E quando eu clico aqui para iniciar a formatação, né? Vou dar ok. Aparece essa outra mensagem aqui, ó. O Windows não conseguiu completar a formatação. Dou ok. Deixa eu fechar aqui. E o erro continua, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos para a prática para a gente solucionar esse problema aí, ok? Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou plugar novamente o pendrive numa porta USB. Bom, esse é o erro aí que está acontecendo, como eu tinha falado com vocês. Ele pede para que formate o disco na unidade F2. Para poder usá-lo, ok? Aí eu clico aqui para formatar o disco. Isso é redirecionado para a tela formatar, tá? Aparece que é capacidade, capacidade desconhecida. Ele não reconhece a capacidade do meu disco. Deixa eu digitar aqui o nome do volume. Vamos clicar aqui para iniciar a formatação. Vou formatar. O Windows não conseguiu completar a formatação, ok? Aí ele emite esse erro aí. Deixa eu fechar aqui. Fechar. Antes de você prosseguir com essa videoaula, se contém algum arquivo de importância no seu disco rígido, eu recomendo que vocês tenham uma cópia de segurança dos seus arquivos, porque todo procedimento que eu vou estar ensinando a vocês vai apagar todos os dados que contém no seu pendrive, ok? Então, só prossiga se você tiver uma cópia de segurança, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vou clicar aqui para cancelar. Bom, pessoal, se você tiver aí no Windows 10, você vai pressionar a tecla Windows, mais X, e vamos procurar aqui, ó, painel de controle. Bom, se você tiver no Windows 7, no Windows 8, 8.1, vocês vão fazer o seguinte. Acesse este computador, e aqui vocês vão dar um clique e vai digitar painel de controle, ok? Então, vocês vão clicar aqui, ó, sistema e segurança, ferramenta administrativa, vou maximizar aqui. Antes, pessoal, deixa eu mostrar a vocês aqui como que está o meu pendrive aqui na unidade, ó. Repare que o Windows reconhece, sendo que ele não funciona, tá? Beleza? Apareceu aí. F2. Não está acessível. Volume não contém um sistema de arquivo reconhecido. Certifique-se de que todos os drives do sistema de arquivos estão carregados e o volume não está corrompido. Então, é isso que está acontecendo, pessoal. São diversos erros acontecendo no pendrive aí. E eu vou estar mostrando a vocês como solucionar. Tá? Então, vamos voltar aqui nas ferramentas administrativas. Vamos procurar aqui, ó, gerenciamento do computador. Vamos dar dois cliques. Bom, esse é o primeiro método que eu vou estar ensinando a vocês. Se você não conseguir solucionar por aqui, eu vou estar ensinando um outro método, que é a utilizão da ferramenta Almei Particione. Vamos lá. Vamos clicar aqui, ó, gerenciamento de disco. Nessa tela aqui, ele vai reconhecer todos os discos, tá? Que estão instalados no seu computador, desde HD interno e externo, tá? Eu tenho aqui um HD que está reparticionado. Então, ele aparece com unidade C2. Unidade backup D2. E aqui o espaço é reservado pelo sistema. E aqui está o meu pendrive, tá? Cuidado para você não escolher o disco errado, tá, pessoal? No meu caso, é o disco 1, que é responsável aqui pelo meu pendrive. Ele aparece aqui, ó, 3,66 gigas não alocado. Então, vamos resolver aqui. Vamos clicar com o botão direito. E vamos em novo volume simples. Vamos avançar. Vamos deixar aqui o tamanho total, né? E vamos clicar em avançar. Vamos atribuir a seguinte letra de unidade. Você escolhe a letra que vocês quiserem aí. Escolher a letra L. Vou avançar. Aqui em sistema de arquivo, eu vou escolher aqui FAT32. Tamanho da unidade de alocação, vou deixar padrão. E o rótulo do volume, eu vou apagar aqui. Eu vou digitar G. Vocês colocam o nome que vocês desejam aí. Deixa essa primeira opção marcada. Executar uma formatação rápida. E vamos clicar agora em avançar. Por último, vamos clicar em concluir. E vamos ver se através desse método já é solucionado. Ok? Vamos aguardar. Beleza. Ele já recuperou aqui o pendrive. Através da ferramenta administrativa aqui do Windows, né? Em gerenciamento do computador. Ele já resolveu aí o problema. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês que já está funcionando o pendrive. Ok? Vamos ver aqui este computador. E note que agora ele reconheceu aqui o meu pendrive. O pendrive voltou a funcionar no Home End. Aqui é a G. O pendrive tem aproximadamente 4GB. Deixa eu desconectar o pendrive. Vou conectar novamente. Beleza? E está aí, ó. Funcionando. Bom, vou fazer o teste. Eu vou copiar esse papel de parede aqui. Vim aqui em eixo computador. Vou clicar aqui na unidade do meu pendrive. E vou colar aqui. Repare aí que está funcionando perfeitamente. Eu consigo aí agora utilizar o meu pendrive. Bom, se através desse método você não conseguiu resolver os problemas do seu pendrive, então vamos para o segundo método. Nós vamos estar utilizando uma ferramenta avançada aí, que é a ferramenta Almei Partição Assistente Standard Edition. Ok? Usa dois cliques aqui para executar ela. Todo o material para você seguir esse vídeo, eu vou estar deixando na descrição do vídeo para você realizar download. Está lá aqui a ferramenta. Vamos dar ok. Vamos clicar em seguinte. Aceito o contrato. Seguinte novamente. Seguinte. Vou deixar aqui mesmo nesse local. Vamos clicar em seguinte. Seguinte novamente. Deixa essa primeira opção marcada. Criar um ícone no ambiente de trabalho. E vamos clicar em seguinte. E agora por último instalar. Vamos dar um concluir. Beleza. Bom pessoal, se aquele primeiro método que eu ensinei a vocês já solucionou, aqui é só para quem não conseguiu resolver através daquele primeiro método, que é utilizando a ferramenta nativa do próprio sistema operacional Windows. Ok? Então pessoal, esse método aqui também vai formatar o seu pendrive. Note pessoal, que essa tela é bem parecida com a tela de gerenciamento de disco. Deixa eu mostrar aqui a vocês a semelhança. O gerenciamento do computador. Aqui, gerenciamento de disco. Beleza? Bem parecido. Ele reconhece também todos os HDs que estão conectados, instalados no seu computador. Interno, externo, pendrive. Todos os dispositivos aí de armazenamento. Ok? Ele vai reconhecer igual aqui em gerenciamento de disco. Ok? Então pessoal, nós temos aqui todos os discos que estão instalados, conectados ao nosso computador. Seja ele interno ou externo. Então vocês vão localizar o disco responsável pelo seu pendrive. No meu caso aqui é o disco 2. Ele tem aproximadamente 3.66GB. Aí está apresentando aquele mesmo erro. Não alocado. Então a gente vai resolver aqui agora. Então vamos clicar aqui no botão direito. E vamos clicar aqui. Criar partição. Lembrando que esse procedimento apaga todos os dados do pendrive. Então tem uma cópia de segurança para vocês prosseguirem nesse vídeo. Ok pessoal? Então vamos escolher aqui a unidade, a letra da unidade. Você escolhe aí. De acordo com a preferência de vocês. Eu vou escolher aqui F mesmo. Vou deixar em F2 ponto. Sistema de arquivo. Vamos clicar aqui. Vou escolher NTFS. Pode ser FAT32 também. Vamos clicar aqui em avançado. Etiqueta da partição. Vou digitar aqui AG. Nessas demais opções aqui não precisa alterar. Vamos voltar aqui. E vamos dar um OK. Depois que você realizar esse procedimento. Vamos clicar aqui em aplicar. Prosseguir. Aparece a mensagem aqui. Tem certeza que quer iniciar. Vamos clicar em sim. E vamos aguardar aí. Vamos dar um OK. Agora pessoal. Vamos selecionar aqui novamente. O disco responsável pelo pendrive. Que é o disco 2. Vamos clicar com o botão direito. E desta vez vamos clicar aqui. Formatar a partição. Etiqueta da partição. Vocês podem digitar o nome que vocês desejam aí. Vou deixar AG. Sistema de arquivos. Você pode deixar NTFS ou FAT32. Eu vou deixar NTFS mesmo. Bom, ele aparece aqui uma mensagem importantíssima. Ao formatar a partição. Todos os dados nela contidos serão destruídos. Tamanho do plus. Deixa como está. E vamos dar um OK. Vamos clicar agora em aplicar. E vamos prosseguir. Novamente aparece a mensagem. Tem certeza de que quer iniciar. Vamos clicar em sim. Completou aqui com sucesso. Vamos dar um OK. E agora vamos testar o nosso pendrive. Vamos minimizar aqui. Vamos vir em este computador. Está aqui pessoal o pendrive. Funcionando perfeitamente. OK. Deixa eu fechar aqui. Podemos já fechar aqui a ferramenta. E o nosso pendrive voltou a funcionar perfeitamente. Vou testar aqui copiando estes dois papéis de parede. Beleza pessoal. Vamos clicar aqui. Este computador. Vamos abrir aqui a unidade do pendrive. A GF2. Vamos colar aqui. Então está aí pessoal. O pendrive voltou a funcionar perfeitamente. Então pessoal. Está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Não se esqueça de deixar seu like. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. E se você for novo por aqui. Ainda não for um inscrito no canal. Se inscreva para vocês acompanharem todas as novidades. Até o próximo vídeo. E valeu pessoal.